Hoje nós vamos fazer um sorvete com três ingredientes, não é mesmo, Aline? Sim! Vamos precisar de gelatina, creme de leite, leite condensado. Primeiro a gente pega dois pacotinhos de gelatina, 200 ml de água quente, pra dissolver essa gelatina bem, né, Aline? A gente joga água fria, tem que ser água gelada. São 200 ml de água fria e 200 ml de água feia. No liquidificador a gente coloca o creme de leite, o leite condensado. Esse sorvete é super barato e é muito delicioso. Com menos de 7 reais você consegue fazer ele. E você mistura a misturinha de água e da gelatina aqui dentro. A gente volta essa misturinha aqui e coloca no freezer até ficar bem com gelatina. Agora você pega a mistura, bate na batedeira até ela dobrar de volume. Ficou bom? Ai, ficou ruim. Ficou ruim? Ficou bom. Ficou bom. Experimenta então, vê se é bom. Meu Deus, isso é cara do quê? Bom, Marvin? Uhum. E Aline, ficou bom? Uhum. Fala, deixa o like. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve.